Voltamos para esse encontro de concertação social, onde o aumento do salário mínimo está a ser discutido agora com o Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, neste momento a falar, como podemos ver, Arménio Carlos, então a discursar. A solidariedade deve ser uma referência para todos, também é bom que em relação à distribuição da riqueza, os salários sejam uma referência para aqueles que são os empregadores e que distribuam melhor essa riqueza para os trabalhadores, que são eles que produzem, enfim, essa mesma riqueza e desenvolvem o país. Portanto, é isso que nós consideramos que neste momento se deve dizer. Significa que é o Governo que tem que legislar? Não, a questão que se loca aqui é outra, é que para nós não pode haver proposta inicial por parte do Governo que seja inferior a 557 euros para iniciar as negociações. É conhecido, 557 euros é isso que o Governo deve apresentar como base para iniciar as negociações e de acordo com a evolução dos acontecimentos, cá estaremos. Nós temos a nossa proposta, os vistos continuamos a ser como? Não, não foi apresentada nenhuma proposta formal pelo Governo relativamente a essa matéria. Limitou-se. O Governo, o que veio dizer, foi aquilo que está no programa do Governo e pedir a opinião dos parceiros sociais. E assim está confiante? Realmente vão avançar os 557 euros? Não, o que nós estamos a confiante é que devem avançar os 600 euros e depois até lá vamos ver. O Governo pediu contrapartidas às empresas e as empresas apresentaram essas contrapartidas, por exemplo? Houve ali uma, digamos, em cima da mesa quais são os trunfos? A ideia que temos é que ainda não destrunfaram tudo. Creio que agora estão reunidos para preparar os trunfos para exigir contrapartidas. Pela parte da CGTP, aquilo que nós dizemos é que não aceitamos contrapartidas para se aumentar o salário mínimo nacional, ou seja, tudo o que tenha a ver com a manutenção da redução da taxa social única para as empresas ou outras verbas que decorram do Orçamento de Estado e dos impostos pagos pelos trabalhadores e os pensionistas para financiar empresas para aumentar o salário mínimo nacional, a CGTP diz não. E isso fomos muito claros hoje. Nós não nos podemos esquecer de três questões. Primeiro, é que se o salário mínimo nacional fosse atualizado desde mais de 74 até hoje, de acordo com a inflação e a produtividade, provavelmente hoje já estávamos com um salário mínimo nacional muito superior a 600 euros. Segundo lugar, não nos podemos esquecer que entre 2011 e 2014, pela não concretização do acordo sobre o salário mínimo nacional, os trabalhadores foram usados a 780 euros. Terceiro lugar, neste momento é fundamental o aumento do salário mínimo nacional porque, ao contrário do que alguns diziam, a atualização do salário mínimo nacional nem provocou desemprego, nem provocou encerramentos e mais, durante este período até aumentou o emprego. Portanto, não há razões nenhumas, mais a mais, quando o turismo, a restauração e a hoteleria estão em alta. Os serviços estão a vender muitíssimo bem e a indústria está com uma capacidade exportadora acima da média para não corresponderem àquilo que são as nossas leis indicações. A CGTP é sensível a um acordo a médio prazo, englobando também outras matérias? Não. A CGTP, neste momento, o que quer é resolver o salário mínimo nacional e, desejavelmente, para 2017. Depois, se quiserem discutir outras matérias e nós queremos discutir outras matérias, elas serão à margem do salário mínimo nacional. E nós queremos discutir, nomeadamente, aquelas que têm a ver com a revogação das normas da legislação laboral. Falo concretamente da necessidade da revogação da caducidade, que é essa que está a bloquear os contratos coletivos de trabalho e a negociação e, já agora, é essa que está a impedir a atualização anual dos salários para a esmagadora maioria dos trabalhadores. Isso tem que ser desbloqueado. Mas isso é à parte. Nós não mostramos umas coisas com as outras. Agora, também é urgente, mas é à parte do salário mínimo nacional. Obrigado. Esta, então, é a posição da CGTP, defende os 600 euros, tendo como base partida de negociação os 557 apresentados pelo governo, a dizer que defende e é favorável a um acordo de médio prazo, mas a lembrar que, também, para já há um problema urgente a resolver, que é, então, o salário mínimo nacional, já a partir de janeiro. A CIP defende os 540, tal também como a Confederação de Comércios e Serviços, isto porque dizem que existe um acordo, aqui na Concertação Social, assinado com o governo, em que, cada ano, seria revista a proposta de aumento, tendo em conta diversos fatores, nomeadamente produtividade, crescimento económico, competitividade e inflação. De acordo com esses valores, feitas as contas para os empresários, o valor do salário mínimo seriam, então, os 540 euros, muito longe dos 600 da CGTP ou dos 565 da UGT. Vamos continuar por aqui, aguardar, então, também, a chegada, agora, da parte dos representantes, dos empresários e saber se, de facto, avançam ou não com contrapartidas. À entrada, recusavam esta palavra, diziam que não iam entrar numa loteria de números, nem iriam entrar numa espécie de troca por troca, mas o que é certo é que, numa negociação, faz sempre se pôr a palavra contrapartidas e vamos ver, então, o que querem ver da parte do governo para aceitarem o acordo aqui na concertação social, se bem que, de facto, esse acordo não seja necessário para que o governo decrete e decida aumentar o valor do salário mínimo nacional para os 557 euros. E iremos, com certeza, ouvir essas declarações dos patrões e também do governo no 18-20. A jornalista Fernanda Fernandes a acompanhar esta reunião da concertação social, onde se debate, então, o aumento do salário mínimo.